Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igualizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui pro canal Beleza? Dá uma conferida lá manos, tem alguns controles muito lindos mesmo Eu garanto que você vai gostar E bom manos, pra começar eu quero falar então da árvore da realidade né Que ela continua se expandindo né, como todo mundo sabe né Árvore sagaz né, se expande muito rápida E agora a gente pode encontrar as raízes dela, a sudoeste da toada sonolenta como dá pra ver aí Então né, a gente sabe que ela tá mudando os locais do mapa né Então tá aí né, só mais uma atualização a respeito disso E manos, outra parada que eu quero comentar com vocês É uma notícia muito boa do evento de verão Que sim manos, vai ter a parte 2 do evento de verão, beleza? Tipo assim, é meio confuso tá ligado? Porque vai e vem né, informação Aí a galera fala que vai ter, depois não vai ter Mas agora já é praticamente confirmado Vai ter sim a parte 2 do evento de verão Só que não começou né, tipo nessa última semana Como todo mundo tava imaginando A Epic Games, tipo, dada num tempo a mais tá ligado Pra começar essa parte 2 Não sei porque isso né, mas enfim Tipo nos últimos anos né, o evento de verão sempre aconteceu No final de junho né, esse ano então Vai ser numa data um pouco diferente E olhem só, já tem alguns vazamentos né, indicando isso né Por isso que eu tô falando que agora Já é praticamente confirmado que vai ter essa parte 2 Olhem só o que o Yanzitz comentou aqui Parece que teremos vozes narradas para o evento de verão não esquenta né Com três conjuntos de linhas de voz Além disso né, recentemente também foram adicionados três NPCs Para a gente poder interagir né, na ilha durante o evento Que são esses aí né, o Atemporal de Verão A Ruby né, Calçadão E também o Bananado Descascado Então esses três personagens vão estar chegando no mapa No evento de verão Talvez né, vão ter relação também com novos desafios A gente sabe né, que o evento vai ter sim missões Com recompensas Que até o momento isso aí não foi vazado tá Então tipo assim né, muita gente tá comentando Que a parte 2 do verão pode começar já nessa próxima semana de agora Terça ou quarta-feira né, que é geralmente os dias que tem Só que o meu palpite É que pode começar somente na outra semana Quando tiver outra atualização né Porque tipo, não foi vazado ainda missões com recompensas Skins de verão né, todo mundo sabe que ainda não foram vazadas Então tem que ser colocado nos arquivos também Então a gente meio que não sabe né, qual vai ser a data né, oficial do evento Isso vai ser já nessa próxima terça ou só na outra Ou quem sabe depois ainda tá ligado Mas acho que não passa da outra semana Porque tipo, já vai acabar julho daí né Então acho muito difícil Acho que vai acontecer nesse mês né No caso, nessas duas semanas que eu falei aí tá ligado Então tá aí né, vazamento de NPC Mas não é só isso Também foi vazado que os túneis de areia podem estar voltando Os túneis de areia né, chegaram na temporada 5 do capítulo 2 O mapa na época né, tinha muita areia Por isso que essa mecânica chegou Mas depois ela sumiu do jogo né, nunca mais voltou E eu sinceramente achava uma mecânica bem interessante né Bem diferenciada E ela pode ainda estar voltando Talvez porque uma parte do mapa né, pode ser coberta com areia Quem sabe né, a gente sabe que tipo, o verão tem relação com praia e tudo Então não sei se é porque ia colocar essa mecânica Só pra gente ficar ali na beirada do mapa Onde tem areia usando né, o que seria um pouco inútil Talvez né, uma parte do mapa né, fique com areia A gente possa utilizar Ou até mesmo né, dentro ali tipo da própria grama né Vou dizer assim, entrar debaixo da terra ali Mas acho que vai ser na areia mesmo, tá ligado De qualquer forma tá aí então né, um vazamento interessante A respeito desse evento Como eu disse, se tiver mais informações né, sobre isso nos próximos dias A data oficial né, skins chegando na loja Como todo mundo sabe, recompensas, desafios Eu vou estar comentando aqui né Mas essa é uma notícia boa né Que agora é confirmado 100% Que sim, vai ter parte 2 do evento de verão A Epic Games só demorou um pouco mesmo Aí né, pra colocar isso aí no jogo E um aviso importante manos, pra comentar aqui Que a Epic Games inclusive né, também falou no Twitter É sobre o evento Batalha Coroada né Que tem relação ali com Fall Guys Que vai terminar amanhã tá Então se você não completou os 100 rounds né Pra pegar todas aí as 5 recompensas grátis Ainda dá tempo né Inclusive o jogo Fall Guys é muito divertido né Acho que quem jogou e participou do evento Pra pegar os itens acabou gostando muito do jogo né Porque é legal, principalmente né De jogar com os amigos Então não é sofrido, vou dizer assim De você fazer as missões De qualquer forma né Se você tinha se esquecido né Eu sei que muita gente acaba esquecendo Né, você tem algumas horas ainda né Para estar completando lá E conseguindo né, todos os itens do jogo né Incluindo claro a skin gratuita do Panqueco Major né E outra coisa importante né Que você consegue itens também No Rocket League né Caso aí você joga também E bom rapaziada Outro assunto pra comentar aqui É sobre aquela notícia né Do passe de batalha Que o Ian Zitz né Costuma falar no seu Twitter Com certa frequência Olhem só né Todo mundo geralmente tem essa dúvida E ele comentou o seguinte né Que a temporada já foi concluída né 33% Então um terço aí da temporada Basicamente já passou né Resta 70 dias E pra você alcançar o nível 200 né Hoje você precisa estar no mínimo No nível 70 E se você quer chegar no nível 100 Você precisa estar hoje no nível 35 Lembrando né Eu sempre falo aqui Mas vale lembrar de novo Que isso aqui né Tirando as missões tá Então se você tem missão ali pra fazer Né Você pode fazer Que você consegue né Opa mais rápido ainda É claro Que elas vão te ajudar bastante Mas caso você completou Já todas as missões possíveis E você tá no nível 30 ainda Tá ligado Realmente né Vai ficar um pouco sofrido pra você Só que claro né A gente sabe que vai ter Vento de verão né Chegando como eu disse antes Então vai ter mais desafios Mais missões Pra você pegar XP e tudo mais A Epic Games sempre vai colocando Mais paradas com XP Ao longo da temporada Que sempre vai ajudando muito Tá ligado De qualquer forma Tá aí então né Comenta qual nível você tá No momento E qual nível né Você pretende chegar É aquela história né Todo mundo pretende chegar no nível 200 Mas às vezes tem que ser um pouco realista né Tipo eu nunca chego Então meu nível né De eu nunca quero chegar no 200 Porque eu sei que eu nunca vou chegar Tá ligado Então comenta aí A sua estatística A respeito disso também E pra finalizar Manos eu quero mostrar Uma mudança que aconteceu No mapa na última semana Que eu esqueci de mostrar aqui Mas acho legal mostrar pra vocês né Caso quem não tenha percebido Mudou né De novo ali a família de pedra A gente pode ver que eles continuam Na verdade aproveitando Muito bem o verão né As férias deles Ali na beira da praia Descansando Mas teve uma pequena modificação né O pai ali Tá bebendo mais e mais slurp Ele não para de beber slurp né Realmente ele tá muito tchucco A gente pode ver né Que tem muitos barris de slurp né Espalhados ao redor da cadeira dele Então ele realmente não para E detalhe né Ele usa o cachorro dele de escravo Tá ligado O cachorro aí fica trabalhando né Indo buscar os barris E trazendo pro pai Né Eu tô dizendo mano Esse pai de pedra aí Um dia vai comprar cigarro Não vai voltar mais né A gente pode ver que a mãe Ela continua lendo também E agora aparentemente Ela tá no quinto livro né Já leu quatro Então tá lendo muito né Pelo jeito ela gosta muito disso E claro né A gente pode ver que o filho de pedra Continua construindo ali O seu castelinho né Tá fazendo agora um monumento né Ao redor já do castelo Tá muito dedicado aí Eu vou falar pra vocês que eu Era muito ruim de fazer castelinho de areia Então pra mim Ele tá mandando muito bem rapaziada Então tá aí né A família de pedra Continua aproveitando as férias Vamos ver né Eu acredito que depois que acabar ali O verão né Evento de verão enfim Eles vão sair desse local né Vamos ver qual que vai ser o próximo destino Aí deles pelo mapa do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado então né Que amanhã vai terminar o evento com Fall Guys O evento aí da skin gratuita Do Panqueco Major Se você não fez as missões Se você tinha se esquecido Ainda tem algumas horas né Pra você aproveitar lá Eu falo aproveitar Porque realmente é legal De você fazer as missões né Porque é só você jogar Fall Guys Jogo muito divertido Jogando sozinho já é legal né Com os amigos ainda Fica muito melhor com certeza E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que vai ter parte 2 do evento de verão né Era uma confusão Se eu não ia ter Mas agora né Confirmado vai ter Nos próximos dias né Vou alertar vocês Caso tiver informações né Da data oficial Se vai ser já nessa próxima terça Ou quem sabe Só na outra semana Daqui 10 dias no caso tá Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui